Há algumas músicas de alguém que tem uma ligação aqui em Belmonte, um grande artista português, cujo tio trabalhou durante o tempo da ditadura aqui em Belmonte. O seu sobrinho, Zé Caponso, também aqui visitou e porque andou para estas parágrafes, porque o seu tio foi responsável pela sua educação durante algum tempo. Então, dentro de um medley que eu chamei da liberdade, vou-vos trazer dois temas sem aponto, precedidos primeiro com o tema desfilhada, que foi cantada da Simota Oliveira, e depois afinalizar o tema tourada, da autoria de Fernando Torres. Espero que gostem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL